Oi, pessoal! Aqui é Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração. Esse é um bolo de 15 cm por 12 de altura, com recheio de ninho e a massa red velvet. Mas é aquele falso red velvet que eu já mostrei aqui pra vocês e tem o vídeo aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá, gente! O tema desse bolo é Sandy Júnior e tinha uma música específica que eu não sei o nome da música, mas que era do tema desse bolo aí, tá? E a cliente queria... As cores usadas pra fazer a festa eram vermelho, branco e preto, tá bom? Então, o bolo era vermelho e agora a decoração a gente ia fazer ela branca e preta, tá bom? Então, aí, gente, com o chocolate meio amargo, eu já fiz essas letras musicais, tá? Eu coloco o celular do lado pra ir vendo a letra e fazendo, tá? Isso me auxilia. Se caso você não conseguir, você pode colocar até mesmo o celular ou você imprimir as notas musicais. Você coloca ela embaixo da folha de papel manteiga e que vai ficar transparente. O papel manteiga é bem transparente, então, dá pra você pegar bem certinho o corte desse desenho, sabe? O formato desse desenho, então, fica bem fácil, tá bom? Então, depois que eu fiz todas as minhas letrinhas, você pode levar ela pra geladeira e a gente vai começar a decorar e alisar o nosso bolo. Eu deixei o meu bolo bem lisinho, fiz a pré-camada e já passei a camada que eu realmente vou trabalhar e agora eu vou fazer o alisamento. Gente, esse bolo foi um bolo que eu já fiz há bastante tempo e eu não tinha colocado ele aqui pra vocês. Nessa época, eu não usava o acetato pra fazer a quina perfeita, tá? Mas mesmo sem a folha de acetato, a gente consegue sim fazer aquela quina bem quadradinha, bem bonitinha, que a gente gosta, né? Então, aí eu peguei a minha espátula, que é a Heli de Lorena, e fiz aí a nossa lateral pra deixar bem quadradinha e acertei a nossa quininha aí. Eu fiz uma misturinha de álcool de cereal com o pó na car, pra deixar o nosso bolo bem perolado. Se você tiver aquele pozinho, aquele brilho branco, o brilho da Fab, também fica muito bonito, tá, gente? Fica bem peroladinho, fica bem lindo. Então, eu coloquei bastante pó na car e o pó de brilho, tá? Que é o perolado, mas na verdade é o glitter, tá? Mas ele vem escrito perolado. Joguei por todo o nosso bolo, deixei bem brilhante. E agora eu vou limpar a nossa bandeja, vou deixar tudo limpinho, porque não vai ter trabalho de bico, mas a gente vai finalizar ali com algumas pérolas, tá bom? Como faz pérola, Lorena? Você vai pegar chocobol, ou se não, aquelas bolinhas de açúcar, colocar em um saquinho, e você vai colocar dentro desse saquinho, ou o pó na car ou o pó de brilho da Fab, tá bom? Os dois dão certo pra fazer a pérolazinha. Depois você vai misturando, né, esfregando uma pérola na outra pra grudar bastante pózinho, você vai fazer as suas pérolazinhas, e aí você pode escolher o tamanho que você desejar, tá bom? E agora eu tô colocando aí por toda a nossa base do nosso bolo aí, pra dar como se fosse um arremate, um colarzinho de pérolas, pra ficar bem fofinho, porque ele é um bolo delicado, né? Agora eu vou colocar aí a Sandy e o Júnior, né, aí na frente, que eu mesma imprimi, e ele não tava querendo ficar na posição que eu queria, enfim. Então eu imprimi a Sandy e o Júnior aí, e agora eu vou colocar os enfeitezinhos que eu realmente quero, tá bom? Isso aí, gente, é uns confeitozinhos que é feito de açúcar, que na verdade é uma delícia, parece até bala, que você compra prontinho, é em formato de coração, você compra prontinho e tem de vários formatos, tá? E eu coloquei uns coraçõezinhos lá saindo deles, e agora eu venho com as letrinhas de chocolate. Gente, é bem delicadinho, tem que tomar bastante cuidado, porque fica o chocolate bem fininho. Então pode acontecer de quebrar, por isso que eu faço muitas letrinhas, pra que na hora que eu for colocar, se quebrar não tem problema, tem outras, tá bom? Então sempre que você for fazer algum detalhe de chocolate que for mais ou menos nesse estilo, lembre-se de fazer bastante, porque se caso quebrar não tem problema, você tem outras pra você colocar, tá bom? Então aí eu fui encaixando todas as minhas letrinhas de chocolate, as que eu tinha feito, que eu queria fazer, e intercalando com as letrinhas de chocolate, eu também coloquei os coraçõezinhos, tá? Esses mesmos coraçõezinhos que eu tô falando pra vocês, que é esses confeitozinhos. Quando você for colocar esses confeitozinhos, gente, lembre-se de afundar ele no seu chantilly, porque como ele é de açúcar, ele pode começar a querer derreter. Então você afundando, ele vai ter uma basezinha do próprio chantilly pra segurar ele, pra ele não escorrer no seu bolo, tá bom? Então coloca, encaixa ele no seu bolo e dá uma empurradinha com o dedo ou com a própria pinça, tá bom? Pra ficar bem firmezinho ele no seu bolo. Pessoal, eu queria convidar vocês pra ir lá no meu Instagram, Delícias da Lorena Gontijo. Lá eu compartilho sobre o meu dia a dia, dou bastante dica lá também sobre confeitaria. E às vezes eu tô fazendo ali, na hora eu já gravo, já mostro pra vocês. E também tem a minha página lá no Facebook, que também eu compartilho as minhas coisinhas lá. Gente, agora eu tô colocando na parte de cima do meu bolo, pérolas de dois tamanhos. Eu adoro a composição quando a gente faz de pérolas de vários tamanhos. É uma coisa que eu gosto. E também coloquei uma outra foto dos dois e com o nome da cliente, né? Do aniversariante no bolo. E olha como ficou. E eu quero que vocês prestem atenção no efeito perolado e no brilho também que o bolo ficou. Que dá todo um charme. Um brilho já deixa o bolo todo charmoso, não é mesmo? E olha aí como ficou lindo o nosso bolo do Sandy Júnior musical. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!